o pessoal já falei para vocês do ipi amarelo é uma curiosidade em tô aqui na região praiana eu acho que esse bioma aqui é uma caatinga né tô aqui com vendo aqui ó coisa linda ipi amarelo aqui tem outra tem vários aqui aqui essa vegetação ela não cresce o máximo que chega aqui ó tem um cacto aqui com flor qual é a curiosidade o ipi amarelo se ele pega muito sol mesmo aqui já tá adulto tá florim florino ele não cresce ele fica caracterizado aqui é caracterizado não fica ambientado aqui com a região da caatinga né as flores a vegetação mediana não cresce e agora se a semente dele voa né porque ela dá uma vagem vizinha deixa eu ver se eu acho aqui eu acho que eu vi uma aqui ó deixa eu ver aqui ó tem uma aberta aqui ó mostrar pra vocês tem uma aberta aqui ó deixa eu ver eu vi aqui tem uma aqui ó só que a flor já virando vagem aqui já é uma vagem essa aqui ainda tá verde ela abre ela abre e dá um uma semente vizinha com a em volta tipo um plásticozinho negócio bem levinho vento leva então não sei se um passarinho come ou vento leva para uma região de de mata atlântica que não pegue muito sol ela cresce vira uma árvore uma árvore grande em galera é natureza fora de série a natureza ela vai se adaptando né como ser humano também em galera que é mais resistente ao frio que mora na área do tô falando com vocês aqui olhando o chão tá galera que eu vou andando aqui aqui tem cobras então a gente vai sempre olhando aqui para o chão mas vou deixar a câmera virada para frente para vocês e acompanhando enquanto eu vou falando é tem ser humano que é mais resistente ao ao frio porque mora em região de frio tem gente que é um pouco mais resistente ao calor e assim são as plantas os animais eles vão se adaptando de acordo com com seu ambiente aqui tem um cacto bola esse cacto ele é comestível dentro dele aqui tem uma 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 aqui é uma borboleta deixa eu ver se eu pego deixa eu ver deixa eu ver peguei deixa eu vir aqui galera é um sobrevivencialista e na questão de sobrevivência vai tudo em galera vai tudo de gril de grilos a borboletas tá aqui é proteína se alimenta de seiva é isso é isso sobrevivencialista sobrevive com o que tem tamo junto tem outra ali aqui é um lugar rico de vida então vamos lá e segue aí o jax aventureira aí e aí